Bom pessoal, um abraço a todos vocês, muito bom dia. Tivemos nesse último final de semana, no domingo, chuvoso, um tempo feio, mas o campo resistiu, choveu no sábado a madrugada inteira e tivemos aí a primeira decisão. A equipe, o campeonato de veterano da sociedade de Campinas, a decisão principalmente das equipes que vão para a semifinal. A primeira partida que tivemos aqui foi entre Sonho e Will It. O Sonho acabou ganhando por 3x4x1, né, da equipe que está classificado. E tivemos também aeroforte contra o Museu da Gula. E foi 3x1 para a equipe do aeroforte. Estão aqui os artilheiros dessa primeira rodada, dessa manhã, dos dois primeiros jogos. Estou aqui com o Kriter e também estou aqui com o Burgos, velhos conhecidos de vocês nas redes sociais. Vamos começar aqui com o Kriter, né, que acabou fazendo dois gols, a vitória do seu time, o placar mais elástico nesses dois primeiros jogos e agora semifinal. Foi um jogo difícil, um jogo duro ou foi um jogo mais tranquilo por si aí uma disputa de vaga de semifinal? Kriter, um abraço. Bom dia aí todo mundo. O nosso jogo ele começou duro, só que por sorte a gente conseguiu fazer dois gols logo no primeiro tempo. Então já deu uma abertura que eles tiveram que vir para cima e a gente acabou fazendo, abrindo o placar ali mais no segundo tempo e fizemos resultado. Foi bem, graças a Deus. Você se lembra dos gols que você marcou? Como é que os gols foram construídos? Por ironia do destino, eu só faço gol de esquerda. Sou dessa, mas só faço gol de esquerda nesse campeonato. Não sei o que está acontecendo. Mas fiz dois golzinhos aqui no primeiro tempo, dois belos gols. Tive a sorte de acertar dois chutes e abrir 2x0 para a gente, que ajudou bastante o time aí. Nosso time está bem. Vou te bater um papo aqui com o meu amigo Burgos também, que hoje foi artilheiro. Dois gols marcados, sua equipe acabou chegando na semifinal, o Eloforte venceu o Museu da Gula. E é isso que vocês queriam, chegar nas semifinais ou na semifinal. E está aí, né, Burgos, com dois gols seu, artilheiro. A gente está aqui com o Kriter também, as duas equipes que já estão garantidas. Um abraço. Semedo, um grande prazer estar com você novamente, Kriter. Grande amigo aí do futebol também, né, Kriter. E uma manhã muito gostosa, né, ainda um pouquinho chuvosa, choveu bastante ontem, durante a noite. Mas o time se portou muito bem, saímos atrás, né, e não tínhamos a vantagem do empate. E aí nosso time se entregou muito, nunca desistiu do jogo. Uma energia alta, um RPM bem forte aí no segundo tempo. Viramos, né, 3x1, poderíamos até ter feito mais. E num time muito forte, né, um time com Bob, Ney, Duzinho, um time muito bom. Mas ganhamos, né, Luiz Escraminha na frente, um grande time, mas estamos muito felizes. Você se lembra dos gols que eu costumo te entrevistar aqui, só golaço. Como é que esses gols aconteceram hoje? Poxa, olha, o primeiro foi, os dois gols foram bem bonitos. Espero que a gente tenha gravado, né, registrado as imagens. Mas o primeiro, uma bola no ângulo ali, também na entrada da área. Foi o gol de empate, né, a gente estava atrás do placar. E o segundo, cinco minutos depois, um pouquinho depois. E também um gol bonito, um lance do Bruninho. Ele lançou para a área, eu dominei, já bati no canto ali, contrário ao goleiro, né. Então foram dois gols bonitos. E agora, né, é aguardar, porque as semifinais aí comprometem mais. E a transmissão ao vivo também. E a gente vai estar junto aqui, não nesse final de semana, que é feriado. No outro, estaremos já fazendo a primeira desse, para quem vai para a final do Campeonato Veterano, nesse segundo semestre de 2023. Isso é legal, né, cara? Sem dúvida. Doze times, né, iniciaram o campeonato. Estamos caminhando aí para apenas quatro, né, terminando aí as semifinais hoje. Com certeza serão aí jogos muito competitivos aí. Vamos com tudo, Heloforte. Burgos falando com a gente. Abraço. Agora é semifinal, hein, rapaz? A gente vai se encontrar aqui. Vamos encontrar daqui duas semanas. Vamos ver se o nosso time se comporta como foi hoje. Que foi muito bem, nosso time unido. Time muito bom de jogar. Sonho vai dar trabalho na semifinal de novo. Tá aí. Registro dos dois primeiros semifinalistas. Heloforte e também o Sonho. E os dois artilheiros desses dois primeiros jogos dessa manhã. Bora tá rolando aqui. A gente volta. Um abraço.